Uma é a arbitragem e o outro é esse ofício que nós entregamos para a Rio e para a África. Mas eu vou na arbitragem primeiro ano. Na torce dessa nova presidência, no primeiro ano, a gente procurou, tem os ofícios aqui, a gente procurou a federação pedindo que se nomeasse, se a uma pessoa que fosse diretor de atos amador. Você lembra disso? Que a gente tem batido nessa terra várias vezes. Eu já te procurei lá até separado para a gente tratar desse assunto. A gente tem, a gente não tem nada contra o Rogério. Eu já conversei até com os anos semana passada, pedi revés por hoje e adiantei aí o assunto. Porque eu não gosto de que as pessoas cheguem no local sem saber o que é, para ser perfeito, surpresa. O que que acontece? Aí eu vou te reportar, né, meu rolante. Há uns anos atrás, bastante anos atrás, sempre existiu o diretor de atos futebol amador e o diretor de atos futebol do céu. Esse diretor do amador, ele tem que conhecer e ter acesso aos times. Ele tem que saber que Mineirinha e Ribeira é um clássico, que Roma e Confidência é outro clássico. Então, para esses jogos, ele precisa mandar um trio preparado. Ele tem que pegar a tabela de jogos e falar assim, ó. É, esse jogo aqui, esse time tem dois, esse aqui tem dois. Se esse perder, vai ser eliminado. Vai descer para a segunda divisão. Eu tenho que mandar um arco. O arco tem que sair da federação, ciente do que ele vai pegar lá. E não está acontecendo isso. Aí não está acontecendo, não é por incompetência do homem adentro, não. Não está acontecendo, porque é muito ser visto se uma pessoa só vai me desculpar da frateza. Estão querendo que ele administre duas coisas ao mesmo tempo. E aqui, vamos falar a verdade, ele tem que dar preferência para o profissional. E isso é extinto do cara. É extinto, o cara o chefe da federação é profissional. Mas infelizmente, no índico, acaba acontecendo. E involuntariamente acaba acontecendo. E vamos falar mais. O arco, o diretor de artes, para mim, ele tem que ir nos jogos. Tem que estar lá, nos jogos difíceis. Está lá que vai jogar, porque é da minha regional, né? E ele ali em Ribeira, no Brasil Clássico. Ele tem que ir lá. Chega lá, se joga lá da beirada, tem que saber o que está lá. Para ele saber o que acontece. Porque não adianta eu perder um clássico, chegar aqui, não vai ver, não vai ver, não vai ver. Pô, foi mal, foi isso. Falei que o Batista está na suma. Mas ele foi lá ver o jogo. Se ele tivesse ido lá, ele se aderir. Vou citar um caso aqui, ó. Cadê o Guilherme do Universo? Caiu. Feito, lá? Não, vai lá, vai embaixo. O Universo, na Copa da Tiaia, agora, teve um jogo. Contra quem foi? Iker, jogo da confusão. Iker. Contra o Iker. Aí, teve uma confusão. Apenas todo o cara achava, bom, aí o árbitro foi. Carregou a suma de proteger e tal, tal, tal. Então, veio para o tribunal. E o time ia ser penalizado e tudo mais. Aí, dois anos, três anos, fora da Copa. Aí, na Sérgio 2, já conto com a suma. Aí, a sorte do público, era que o Carlin, que era árbitro, que era mesmo do tribunal, estava com o jogo assistindo, levantou, não aconteceu nada disso. Eu estava lá presente, aconteceu com o poder exaltado, de repente, quis pegar ele mesmo e tal, tal, tal. Mas, no outro, ele está tindo de eleição, no outro, isso aí, no outro. Então, resumindo, a gente está pedindo isso já há três anos e agora a gente está pedindo de uma forma mais especial, sabe? Porque, até para a questão de estímulo, o Gozão falou que da parte dele não teria problema nenhum se houvesse com o outro diretor de ato. Isso era um creme, eu vim do lado com ele, mas aí já é um problema de federação, ele tem que resolver. Eu acho, e o desastre, de estar na hora da gente ter uma pessoa responsável. Que conheça, que conheça os times, que conheça a ditade. E que o Arcos, na minha opinião, ele tem que ter dois anos de carência para subir, mas ele tem que saber que se ele fizer um bom trabalho ali, ele vai subir. E na hora que ele subir, ele não tem que descer, não. Ele subiu, ele subiu. Entendeu? Porque todos que sobrem e descem, trabalham na maior vontade.